Morre Mike Dickinson, crítico de Djokovic durante a cobertura do AUS Open. Mike Dickinson, correspondente britânico de tênis do jornal Daily Mail, morreu aos 59 anos após sofrer o mal súbito durante a cobertura do Australian Open em Melbourne nesta semana. A morte do jornalista foi anunciada quarta-feira, dia 17 de janeiro, pela esposa Lucy, dez dias antes de ele completar 60 anos em 27 de janeiro. O jornalista se especializou em criticar o tenista Novak Djokovic após a recusa do atleta em tomar a vacina contra a Covid-19. Certa vez ele escreveu, Novak Djokovic continuará a ser um herói para alguns, mas para muitos ele destruiu irremediavelmente sua reputação. Estamos arrasados em anunciar que nosso maravilhoso marido e pai Mike desmaiou e morreu enquanto estava em Melbourne para o AUS Open. Durante 38 anos viveu seu sonho cobrindo desporto em todo o mundo. Ele era um homem verdadeiramente grande e sentiremos muita falta dele, escreveu a família Dickinson em um post no X, antigo Twitter. Apesar das críticas, Novak Djokovic prestou homenagens ao jornalista por meio de publicação no X. Condolências à família de Mike Dickinson. Descanse em paz, escreveu ele. Dickinson, que morava em Wimbledon, na Inglaterra, foi correspondente de cricket no meio antes de passar para o tênis. O jornal informou que ele cobriu 30 esportes em quase 50 países no total. Além do trabalho como correspondente, ele contribuiu para vários livros, incluindo Bob Willis, A Cricketer and a Gentleman. Também escreveu Emma Raducano, When Tennis Came Home, uma biografia que traça o notável triunfo dela no aberto dos Estados Unidos em 2021. Comunicamos o falecimento de Mike Dickinson, jornalista crítico de Djokovic, durante a cobertura do Alls Open.